E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma análise para o confronto do Juventude contra o Guarani, esse mesmo que está na tela, é o único jogo da Série B que nós temos hoje, mas antes de eu passar a análise quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo por aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para o confronto então, o Juventude vem para essa partida depois de perder no meio de semana contra o Grêmio, uma partida válida pela Copa do Brasil, próxima semana o Juventude enfrenta mais uma vez o time do Grêmio agora pelo jogo de volta, e eu acredito muito que o Juventude irá poupar alguns jogadores ali, o time do Pintado, não confirmou se vai poupar ou não, mas utilizando a mesma estratégia que eu utilizei ontem no jogo do Havaí contra o América, que eu peguei a vitória do Havaí, o mais 0,25 Havaí aquela aposta acabou batendo, e eu acho que é interessante também pegar uma aposta a favor do Guarani nessa partida, porque depois da chegada do Felipe Conceição o time do Guarani mudou, é totalmente outra, é uma equipe muito mais organizada, e que se a gente pega os últimos jogos, não perde a 4 partidas e engatou ali 3 vitórias em 4 jogos, né? Venceu o CRB, venceu o Cuiabá, empatou com vitória, e também venceu a equipe do Havaí, o Juventude é um adversário um pouco mais complicado, né? Mas, e mesmo jogando fora de casa, né? Mas ainda assim, a linha oferecida já demonstra valor, porque a precificação que eu fiz foi o menos 0,25 Juventude, e o mercado tá oferecendo ali o menos 0,5 mais 0,5 Guarani, esse mais 0,5 a 1,80 no meu ponto de vista tem valor. Agora cai um pouco, tá? 1,79, mas até 1,72 eu acho que é válida essa aposta, e essa é a minha sugestão que eu deixo pra vocês, beleza? Lá na 1,80 Bet, mais 0,5 Guarani tá pagando 1,79, pra quem não sabe o que é isso, é nada mais, nada menos que a dupla chance, né? Guarani pra vencer ou empatar. Acredito que esse jogo seja empate, então a dupla chance do Guarani fica bem interessante aí, e essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Se ainda não tem conta, não é 8 Bet, o link pra esse cara achar tá na descrição, aproveita o bônus 100% até R$200,00 pra você realizar as suas apostas, qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários, e lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores, beleza? Tamo junto, e até o próximo vídeo.